Alô meus irmãos, bom dia pra todos, Gênesis a voz e mais um vídeo pra vocês. Veja bem, a Igreja Pentecostal Deus é Amor tinha aberto um processo na justiça para impedir uma igreja dissidente a usar o seu nome. Um ex-pastor que saiu da igreja, colocou o mesmo nome da igreja, aliás, nem foi o mesmo nome, foi o mesmo nome com um adendo de renovada, ok? O que acontece? A Igreja Pentecostal Deus é Amor foi lá na justiça e pediu uma indenização de 50 mil reais ou 60 mil reais para que essa igreja tirasse o nome e pagasse essa indenização. Bom, o que o juiz decidiu? Veja bem, o processo em questão foi aberto pela Instituição Pentecostal contra uma igreja dissidente aberta em fevereiro de 2019 por um ex-pastor. Na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores alertaram que a frase é bíblica e, portanto, Deus o comum, o que a impede de ser usado com exclusividade por qualquer entidade. Bom, a frase Deus é Amor é bíblica. Então, a Bíblia, os autores da Bíblia, deveriam cobrar da Igreja Pentecostal Deus é Amor por eles usarem a marca que está na Bíblia. Agora eu pergunto para vocês, e a Congregação Cristã no Brasil? Teve direito, quando ela processou o Ministério Jandira por causa do uso do nome, Congregação Cristã é bíblica. Essa frase, Congregação, é bíblica. Então, é isso aí. Pessoas que querem usurpar, quer dizer, eles já pegam, já copiam coisa dos outros e depois querem pedir indenização por quem copia eles. Entendeu? A Deus é Amor copiou a frase da Bíblia e quer comer a indenização de quem usou a frase. Congregação também usou uma frase que é bíblica, Congregação dos crentes, Congregação dos justos. E agora, quem usa a frase Congregação, eles também pedem indenização. Não é complicado o ser humano? Veja bem. Veja bem. É isso aí. Gênesis a voz. Mais um vídeo para você. Até a próxima. E aí, vai.